Mânico no rádio Primeiro, o que você achou do vídeo? Você achou que o cara foi tendencioso Se a porta do mundo foi ou não Ou se tem tudo isso que estão falando, boicote Eu acho que eles já Atacaram outros partidos Já fizeram outros vídeos Mas eu vi aquele trechinho O cara ataca a delação premiada E só cita PSDB Ele mesmo polarizou o discurso Está tão sensível a coisa Está todo mundo com sensibilidade de mulher feia Mulher feia é complicado Mulher feia tem essa sensibilidade Mulher feia é muito sensível Ai gente, vocês são horríveis Nossa, é verdade Muito boa a sua colocação Não foi o problema do PSDB ter atacado um partido ou não Foi ter atacado uma instituição A instituição da Polícia Federal Que hoje é a instituição mais respeitada Principalmente pelos movimentos contra a corrupção Eu vi uma explicação do Tablet falando assim Cara, a gente já mexeu com Jesus A Polícia Federal é maior que Jesus? Quando eles mexeram com Jesus Também não gostei Que eu acho que também não tem que mexer com religião Então, minha filha Não pode fazer nada na vida? Não pode falar com a polícia? Não pode mexer com Jesus? Mas aí, da mesma forma que eles podem fazer isso A gente também pode achar ruim Pronto Cada um tem sua opinião É democracia Cada um tem sua opinião Mas você acha que Eu recebi um WhatsApp Para ensinar Por exemplo Pessoas como a minha mãe Como se desinscrever de um canal De um tutorial Veja, gente Não dê joinha Porque eles são feios Porque olha só Eles são da estrela do PT Gente, vamos dar deslike Não assiste até o final Porque eles ganham dinheiro Existe um pessoal Educando as pessoas De uma maneira errada E sim Repito E citando o ROI Por favor, vai Mas aí só também Deslicou quem quis Ninguém foi forçado A entrar no canal E fazer futuros Mas você acha Você acha Que isso é relevante É isso que eu falo Você acha que é relevante Um vídeo do Porta dos Fundos Um vídeo do Porta dos Fundos É relevante Porque a cultura e a comédia Acompanham a política E o momento atual Claro que é Isso é relevante Isso é relevante Porque a comédia Principalmente a comédia Acompanha o momento político atual É totalmente relevante A música A arte Não Mas tem gente que não gostou É resolver a situação Mas nós Armas em punho Não, eu nem ligo mais Se o cara é de esquerda Ou de direita A questão não é mais Ser esquerda ou direita A questão é É honesto ou é desonesto Até porque o PPS Tá contra o PPS Eles são de esquerda